Um jovem de 23 anos foi baleado nesse fim de semana em Ceilândia. A família alega que ele morreu depois de ser abordado pela polícia. A Maíra Guedes é quem tem os detalhes e vai trazer pra gente. O que aconteceu nesse caso, hein, Maíra? É um caso que também está sendo apurado pela polícia, né, Neila? Esse homem de 23 anos, esse jovem, o Alisson Gomes de Moraes, com 23 anos, ele estaria ali na QNQ2 de Ceilândia, estaria numa festa acompanhado da namorada e aí houve uma confusão, uma briga entre mulheres. O batalhão pessoal do BOP, da polícia militar, passou pelo local, viu essa confusão e começou a abordar algumas pessoas que estavam no local. O Alisson estaria armado e quando ele percebeu que a polícia estava fazendo essa operação ali, ele teria saído correndo. E aí foi quando, no meio da pista, a gente acompanha até umas imagens aí das residências, do local, ele acabou sendo atingido por um disparo desses policiais que estavam perseguindo. Ele foi levado pro hospital, mas infelizmente não resistiu. A família desse jovem, de fato, alega que ele foi atingido e morreu por causa desse tiro dos policiais que teria sido dado pelas costas. Agora, a polícia investiga também o porquê dele ter fugido dessa operação da polícia militar e, claro, que a gente também vai acompanhando tudo, né, Neila? Pois é, tem que investigar mesmo, viu, Maíra? Porque uma mãe que perde um filho não perde um filho à toa, quer todas as respostas, quer todas as perguntas respondidas. Então, é mais um caso pra polícia desvendar de um crime que aconteceu em Ceilândia e por quê as circunstâncias que aconteceram. Obrigada, Maíra. Nosso sentimento é a família.